O trabalho conjunto entre as delegacias de Colorado do Oeste e Cacoal resultou na prisão de um foragido da justiça A polícia tinha informações que ele havia se mudado de município Teve notícia que esse rapaz que estava foragido estava aqui na cidade Procuramos, investigamos, fomos para um lado, para o outro Descobrimos que ele tinha se mudado para a primavera do oeste Com o apoio da PM de lá, fizemos também buscas por lá para verificar se ele morava por lá Descobrimos que ele havia se mudado para Colorado do Oeste Enviamos o mandado de prisão para a equipe de, para a delegacia de Colorado do Oeste Onde lá eles cumpriram o mandado de prisão em desfavor dessa pessoa O homem já tinha dois mandados de prisão E segundo a polícia, existia o risco que ele cometesse outros crimes Por isso que a gente deu mais ênfase, mais força em ir atrás dessa pessoa Devido a esses mandados, porque se o cara tem dois mandados de prisão Com certeza ele poderia fazer algum de ilícito na sociedade Então é melhor recolher ele até ele responder na cadeia para os seus crimes E aí E aí E aí Obrigado.